Então, a gente, para pensar, olha, estou com uma ansiedade que está afetando minha vida. Não consigo dormir, por mais que agora, como você falou, no período de isolamento, a gente fica no celular, na TV, até qualquer horário, porque não tenho que acordar cedo, não tenho que sair, etc, etc. Mas, estou tendo reações mais agressivas para situações que antes eu não tinha. E será que a gente pode precisar, talvez, alguns minutos para a gente pensar como eu reagia antes, para a gente se observar? Porque a gente entra num período no qual você está mais estressado, está mais reativo, está tendo mais brigas, mas você acha que é o geral. Mas, é importante, e isto eu faço com minhas consultas com a psicóloga todas as semanas, e, o que aconteceu essa semana? O que teve de bom? O que teve de ruim? Estou normal? Está todo mundo tranquilo em casa? Ou estou tendo mais brigas com meu marido, com minha esposa? E, no meu caso, as crianças, como estão se sentindo? Eu estou me sentindo bem com elas? Ou estou mais nervoso, mais agressivo, o que for? Porque todo esse período gera tudo isso. Então, o fato de se autoavaliar, ou seja, como que você chamaria isto, de fazer essa introspecção? Você tem uma afinidade em se autoavaliar, e você tem um bom conhecimento sobre as suas emoções. Então, a pessoa só consegue se avaliar de maneira congruente se você realmente conhece suas emoções, se você, através da análise, através de uma terapia, você vai aprimorando essa observação, né? Uma coisa muito importante para entender é que muitas das sensações, dos sentimentos que a gente tem nesse período, elas já estão pré-existentes, estão camufladas também pela nossa rotina. Então, ah, eu vou para o trabalho, eu esqueço, não preciso pensar na preocupação que tem com meu marido, eu vou levar as crianças, eu vou no futebol, eu vou no bolo, eu vou na massagem, eu vou na manicure. E agora é um momento que... Que não tem escapatória. Que não tem escapatória. Então, tudo aquilo, usualmente, que você consegue camuflar, Ah, nesse período de quarentena, fala, olha aqui, sabe tudo isso que você não quis perceber? Linde com isso agora, né? Então, esse processo de você parar um pouquinho e aprimorar e conhecer o que você está sentindo, e isso está além da conta, né? Perceber o que de fora, as variáveis, vão realmente interferir nessas sensações e emoções. Isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.